Música Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Música Nascido em qualquer coisinha do ar A gente liga por cada um e cuida da plantação A minha gente que tem o da guerra Cuida dessa terra, o que cuida do coração Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul, é só olhar pra dentro Eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul É só olhar e ver A palma da mão pra cima conosco, Matheus Batu Música 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 Gente, uma salva de palmas, uma grande salva de palmas Palmeira Música 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 Eu não sei nada pra dizer Pode acompanhar o Fernando, por favor Seguindo morrendo até saber Quanto ela estou sofrendo Sei, vejo através do sol e dos meus A emoção que sinto Vem estar aqui, seguir teu coração E amando por mim Amigos, para sempre, o que nós direitos serão Lá de qualquer, com em concretas distorções Nós, às vezes, nos momentos de crescer Amigos, para sempre Amigos, para sempre, o que nós direitos serão Amigos, para sempre, o que nós direitos serão Parabéns para sempre Nessa barra querida Para sempre, meus filhos Tanto somos perdidas Parabéns para você Nessa barra querida Nessa barra querida Para sempre, meus filhos Tanto somos perdidas Para sempre, meus filhos Amigos, para sempre, nós